Valeu, otário! Ah, haha É, consegui, seu bosta! Até a próxima, George! Ah, caramba, eu não acredito, esse moleque é uma bosta! Ai, ai, eu sou o Pennywise Gay, que delícia! E aí, galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Eu gosto daqui, mano, do Pennywise Gay, galera. É uma versão gay do Pennywise, caso vocês não saibam. Eu postei essa versão do Pennywise aí no vídeo que eu botei novos Pennywise adicionados no GTA V. Galera, ficou muito engraçado. Então, bora ver o que vai rolar aí, pessoal. Ai, ai, a galera posta cada coisa no Insta hoje em dia. Olha essas blogueiras com bunda grande! Ai, ui, quem me dera botar um siliconezinho! Oh, olha só, 25 de março! Tem uns óculos piratão ali, cara, que irado! Ah, 25 conto, senhor! Ah, tá legal, legal, tô gostando dessa rua. Olha quantos óculos! Ah, interessante! Olha, várias roupas de turistas! Estou adorando! E galera, eu tô muito revoltado com a vida na cidade, nessa civilização cheia de barulho. Eu não consigo ter um minuto de paz nessa porcaria, mano. O Pennywise tá super revoltado, galera. Super revoltado! Toma, carro! Calma aí, eu vou subir aqui, galera! Vou subir aqui! Vou quebrar daqui de cima, mano! Eu tô com muita raiva, galera! Muita raiva mesmo, vocês não têm noção disso! Beleza! Aqui, ó! Toma, vidro na frente! Agora, galera, eu tenho que fazer uma coisa extraordinária, que é isso aqui, ó! Ah, não é extintor de incêndio, não! É isso aqui! Ah, ah! Ué! É isso! Dentro do carro! Foge! Foge! Foge, meu irmão! Uou! Meu Deus, galera, que doideira! Haha! Tá! Agora, finalmente, eu vou pra praia pra dar uma relaxada. Porque lá na praia, sim, é um lugar onde eu relaxo, fico tranquilão, conheço gente nova E mato o turista! Fala, bombeirose! Ah, gosta! Eu quero seu carro! Falta aqui! Falta aqui! Droga! Vou ter que ir pra praia a pé, galerinha! Que delícia! Ai, ai! Finalmente, eu tô na praia! Lugar de relaxar, ficar tranquilão! Quanta gente aqui! No meio da quarentena! Isso já tá me deixando com raiva! Toma! Vai pra casa! Vagabudo! Usa máscara, seu bando de bosta! Caramba, ninguém respeita o vírus, mano! Beleza, agora eu vou ficar aqui suavão! Ai, que alfresco gostoso! Como é bom ficar nesse lugar? Eu não me sinto livre pra fazer coisas muito loucas! E agora eu estou loucamente doida! Doido! Tô ficando doido! Vou pegar aqui esse carrão! E descer no motilete! Ah, espera que ele vai aguentar o tronco! Vamos lá! Desse lado! Sim! Três! Dois! Um! Jão! Uhul! É muito louco! Eita! Vira não, vira não, vira não! Eita! Vai, 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 vai! Eita! Agora! Vamos pegando! Uhul! Isso! Vou subir de arma, pedra! Agora eu tô ficando tão emocionante aqui! Uau! Uau! Haha! Que espirueta! Agora eu vou! Vamos estragar! Nossa! Uau! Eita a cor por mim! Ponto louco! Isso! Ah! Eu tô muito vendo! Tô muito vendo! Uau! Melhor do que tudo! Uau! Uhul! 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 Olha só! Agora sim eu vou fugir! Ok! Cheguei! Perfeito! Vou pegar esse pequenininho aqui! Esse avião vai me tirar desse lugar! Agora sim eu vou pra ilha! Ah! Qual foi, moleque? No avião, cara! Não, no avião! Ai, caramba! Não! No avião! Volta aqui! Ai! Não, 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 não! Volta aqui! Eu adoro a vida na praia! Ela é tão linda! Tão magnífica! Tem um avião ali, cara! Caramba, tá lá longe! Ah! Ah, não! Ele tá vindo pra cá! Ah! Nossa Senhora, mano! Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Caiu lá no outro lado! Meu! No! Meu pai amado! Caraca! Você ainda fez turista! Eu quero ver a tragédia que aconteceu aqui, cara! Meu Deus, galera! Deixa o seu like! Se inscreve no canal se você acha que quem tava nesse avião é o George! Cara, eu tenho certeza, mano! Não é possível, caraca! Aí, George! Bela aterrissagem, seu otário! Já era avião, cara! Avião tão bonitinho! Já era! Já era avião, cara! Aí, ó! Avião todo cagado! E aí, George! Que raiva de você, moleque! Agora que eu tô aqui na praia, você já tinha sido expulso daqui! Vaza daqui! Eu não quero mais... Eu nunca sei, moleque! Você tá ficando almoço! É porque eu sou o Pennywise gay agora! Olha só, George! Se liga, Delícia! Eu quero que você vaze da praia! Não vou vazar daqui! Olha só, então vamos fazer um desafio! Vamos apostar uma corrida de lancha! Quem vencer a corrida é expulso da praia pra sempre! Perfeito! Fechou, então, seu otário! Vambora pegar uma lancha! Beleza, George, seu otário! Agora tá cada um com uma lancha para começar essa corrida de bosta! Beleza, já vou tacar granada! Primeiro, quando explodir, a gente tá largada! Ok! Valeu, otário! Olha só, é até do iate, tá ligado? Tá ligado! Eu não vou passar de você! Não vai nada! Não, não, não pode ser! Não pode ser! Não! Não! Nossa senhora! Não, 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 não! Seu bosta! Ah, não, não, não! Não acredito! Eu perdi a corrida por esse porcaria desse George! Ah, que caro! Não, 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 não! Você já era agora sim! Saia da minha praia! Tchau, otário! Não, não, não! Não, não, não! É! Consegui, seu bosta! Até a próxima, George! Caramba, eu não acredito! Esse moleque é uma bosta! Galera, eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, deixem seu like! E agora que o TuneWise Game foi expulso da Praia de Lua Santos! Como é que a gente vai fazer? Deixa o like e um abraço no vídeo! Só valeu, bolo! Fui! E aí E aí E aí E aí